Pra você que acompanha a TV Multiplique, Festeja Cocal, terceira noite de festa e nós vamos estar aqui pra registrar pra você. Hoje será o show mais esperado. Hoje tem o Wesley Safadão que daqui a pouquinho se apresentará no palco principal que neste momento está se apresentando Bilbala e nós vamos registrar tudo com exclusividade pra você. E ao nosso lado aqui nós temos o secretário de cultura da cidade de Caraúba Zupiauí, Stutz, que está prestigiando o evento desde a primeira noite. Como é que está sendo pra você estar prestigiando esse evento? Bom, está sendo um evento muito importante, né? Um super evento que é o Festeja Cocal. E neste ano, 2019, está sendo um evento super top, com grandes atrações, atração de renome, como o próprio Wesley Safadão. E eu quero só parabenizar toda a equipe da gestão, todos os envolvidos neste mega evento, que simplesmente está de parabéns. Isso serve de exemplo pras demais cidades, demais gestores, fazerem um evento desse forte. Olha aqui a Azul Wesley, olha aí as meninas, qual a expectativa pra o show de hoje? Muito animada. Tá esperando a senhora? Muito. Vai dançar hoje? Demais. Vocês estão vindo de onde? Eu moro aqui em Cocal, mas ela é no interior. E aí, como é que está a expectativa pra o show de hoje? A expectativa é a melhor possível. Veio todas as noites? Todas as noites. Estamos aqui. Estamos aqui todas as noites. Obrigado, meninas. Agora, no meio do público, nós vamos ver se conseguimos falar com algumas pessoas que estão aqui ansiosas para curtir o show do Wesley Safadão. Vem comigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vem se a gente consegue falar com algumas pessoas. Olha aí, rapaz. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Como é que está a expectativa pra o show de hoje? Olha, é uma grande expectativa, certo? Agora com o show aí do Bilbala e logo, logo, com certeza o Wesley Safadão, né? Que é a grande pedida da noite aí, né? Qual a impressão que você tem do evento? Tá gostando? Da organização? Da estrutura? Olha, é a primeira vez que eu venho. Inclusive, acabamos de chegar, certo? Mas estamos realmente muito animados aqui e acreditamos e apostamos que vai ser sucesso. Vocês estão vindo de onde? Parnaíba. Muito bem. Boa festa pra vocês. Vamos continuar aqui no meio da galera. Vamos ver se a gente consegue falar com mais algumas pessoas. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu querido? Qual a expectativa pra o show de hoje? Você tá vindo de qual cidade? Qual a expectativa pro show de hoje? Muito bom, muito bom. Estamos vindo de Grande, do Ceará. Tá vindo do Ceará? É, do Grande. Ah, sim. Qual a expectativa pra o show de hoje? A gente viajou 60 quilômetros pra estar aqui porque o homem é bom, viu? E depois que você chegou aqui, o que você achou da estrutura da organização? Tá ótimo. Melhor que ano passado. Tá bom, né? Então, amanhã vai vir novamente? Não, amanhã não. Amanhã é barroquinha. O que vai ter em barroquinha amanhã? É a última também, de festejo. Deixa eu ver se a gente consegue falar com mais alguém aqui. É da mesma turma, né? É. Olá, rapaz. Tudo bem? Sim. Qual a expectativa pra o show de hoje? A expectativa é muita. Eu venho de Adrianops, Ceará, pra cá. A expectativa é de ser arraso aqui. Quando você chegou aqui, o que você achou da estrutura? Já tinha vindo aqui? Não, nunca tinha vindo. Primeira vez. Dá muito bom o palco. O evento tá bacana. Nós estamos com a turma aqui que está bastante aquecida, né? Como é que tá a expectativa pra o show de hoje? Qual a cidade que você tá vindo? Parnaíba. E a expectativa pra o show de hoje? Cara, a gente tá esperando um show maravilhoso. O Eletra Safadão, né? Só tem a esperar boas coisas. Quando você chegou aqui, o que você achou da estrutura? Da segurança? O que você tá achando? Tudo maravilhoso até agora. Tudo bem. A gente tá se divertindo bastante. Tudo bonito. Eu tô vindo aqui de Parnaíba e vindo ao Piauí. E com relação à organização, ela tá ótima. E a expectativa do show é a melhor possível. Porque o Eletra Safadão não tem igual, não, cara. Você pode esperar a curtição, você pode esperar a animação, você tem que esperar tudo de bom. Não tem igual, cara. É só aproveitar mesmo com restabilidade e curtir beber e se tiver alguma mulher pra você ficar, melhor ainda, amigo. Viu? A expectativa também é que aqui é uma cidade mulher bonita, né? Claro, com certeza. Sempre, 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 sempre. A prefeitura está fazendo uma bela estrutura aqui, pela região aqui. Tá de parabéns à prefeitura de Cocal pela estrutura que tá proporcionando para todos os visitantes que vêm de todas as regiões. Eu estou vindo do estado do Pará para curtir o Festeja Cocal. Muito obrigado pela prefeitura. E você, o que você tá achando da festa? Qual a impressão que você tá tendo dos cocalenses? Você que tá gostando da estrutura? Cara, essa é a melhor estrutura de todos os anos. Faz quatro anos que eu não venho aqui, voltei aqui, tá excelente. Cocal tá de parabéns pra trazer esse safadão. Então é um show bastante esperado, expectativa. Como é que tá o coração aí pra um show mais esperado da noite? Agora tá mil, né? A gente trouxe as contas justamente por isso. Os amigos, todo mundo do Pará, do Ceará. Pra prestigiar o focal. Porque tá de parabéns. Tá maravilhoso, tô gostando muito. Vim pra ver o principal, que é o Edri Safadão. Mas acho que amanhã eu não vou vir não, só hoje mesmo. Mas você tá gostando da estrutura, da organização? Bem organizado. Muita gente de fora veio, né, pra acompanhar o show. Tá maravilhoso. Parceiro, a expectativa é a melhor possível. O Rubens Vieira tá de parabéns. Estrutura boa de Cocal. Vim de Piracuruca. E só tenho a desejar, galera, que custa muito, que vai ser. Show lá daqui a pouco do Edri Safadão. Show! E agora, Cocão, em nome da Prefeitura Municipal, o nosso prefeito Rubens Vieira, como vocês, o Edri Safadão! 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 Foi a sua primeira turnê, a primeira da carreira dele na Europa Ele é 99% do ano Na estádio da moda Quem vai receber o troféu imprensa E põe o troféu da internet 3 bilhões de fios Uma rotina tipo pop da Gris A chama do Wesley Esse aqui pra quem não sabe é se o Wesley Ou lhe briga da Um dos grandes fenômenos da música popular No Brasil Wesley Sampadão Wesley Sampadão Wesley Sampadão Wesley Sampadão Avisa que eu chego em Copa Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tive coisas pra falar Mas eu tenho uma vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima Já bebi Faça o que sempre fez Eu tenho que tocar Mas se o seu telefone tocar Me dá pra estrecha o quarto da manhã Eu não vou ter atrás Eu já bebi Mas faça o que sempre fez Avisa aí que o Sampadão chegou Desfalecer, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tive coisas pra falar Você não vai ouvir nada Você não vale a consideração Nenhuma lágrima Minha velha Mas se o seu telefone deram Meu perdão Prepara a chama pra dizer a você Por quê? Por quê? Que diz? Da minha vida Eu vou segurar baixo Eu vou segurar baixo Mas se o seu telefone tocar Não vai ser um telefone Eu não vou ter 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 Não vê que eu tenho Compromisso O meu estado está Valendo o quê? Você quer comer Mas porém rir Cadê o seu amor? A verdade não aproveitou Passeou, não virou A sua mão Na cara da pensão Quer só dizer Joga a mãozinha pra cima A mãozinha pra cima Vai! Você quer ver eu trair meu bem Nananinha vem Embora a sua ruma Envolve Você quer ver eu trair meu bem Nananinha vem Igual a sua ruma Arrocha lá embaixo Você quer ver eu trair meu bem Igual a sua ruma Igual você Quer ver eu trair meu bem Nananinha vem Igual a sua ruma Igual a sua ruma Igual a sua ruma Compromisso Música Vamos lá pra frente Vai nesse Vai Música Joga logo acima todo mundo e diz o que? Vai safadão, vai safadão, eu disse vai safadão, vai safadão, vai Eu comecei, eu comecei a namorar Atenção pra tentar me conservar Prendi tudo pra dar Mas sabe o teu errado, deixa eu encontrar Prendi negrinha, meus amigos na bolada Tô tomando sorvete que ele desperta de cachaça Pois é meu amigo, eu vou ser fulgão Cachaça é do meu Piauí, galera lá atrás Vamos, gente pra Cicão, meus amigos, não tem Olha aí, eu vou ser fulgão E eu tava ficando Olha aí, eu vou ser fulgão E eu tava ficando Olha aí, eu vou ser fulgão Sabemos poder, eu tava ficando Olha aí, eu tô ficando Segura as mãos em cima, segura as mãos em cima